A história que o TN1 conta agora traz a força do recomeço. Nem sempre é fácil. A Ana molda nas peças do artesanato a nova vida. Ela deixou para trás o vício em drogas, a rua, que era moradia, virou lugar de caminhada. A artesã espera que muitos que ainda estão do outro lado consigam fazer a mesma travessia. Quem vê a Ana Cláudia sorrindo assim, feliz da vida com os artesanatos que produz, nem imagina que há nove meses ela era dependente química e morava nas ruas. Eu não tinha objetivo nenhum, só pensava só em zoar, 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 e depois que a situação de rua ficou pior ainda. Eu até pensei em tirar minha própria vida. Ana é do Maranhão, mas mora no Espírito Santo desde os 10 anos de idade. Já foi cabeleireira, mas acabou conhecendo as drogas e se viciou. Perdeu tudo e foi morar nas ruas. Mas hoje, aos 42 anos, a rotina dela é bem diferente. Ela conheceu um projeto da Prefeitura de Vitória e conseguiu largar o mundo das drogas. Chegou o momento quando eu estava realmente no fundo do poço. Aí veio esse projeto maravilhoso, Deus, como sempre, abrindo as portas. E hoje tem nove meses que eu estou livre e estou fazendo minhas oficinas de artesanato. Hoje tirei minha carteirinha de artesã através da Escola da Vida, de parceria com o Centro Pop. E hoje estou só Vitória. Agora, como eu estou a receber a hospedagem noturna, desde outubro, Então, vou para o Centro Pop pela manhã, tomo café, faço parte das oficinas, das palestras, né? E depois do almoço, venho para cá, paro com meus coisas, fazendo meus artesanatos, né? Vou vendendo. Quando dá cinco horas, vou para o noturno. Vamos banho, janto, lá ficar nojo fazendo alguma coisa e assim por diante. A Ana é assistida pela Secretaria de Assistência Social de Vitória E foi em um dos cursos oferecidos lá que ela aprendeu a produzir os artigos de decoração. Mas muitas outras pessoas ainda estão em situação de rua e precisam de ajuda. Por isso, ela espera que a história dela sirva de incentivo. Eu quero servir de um exemplo bom e que não desista e que lute. Se cai um dia, levante, outro dia, ega a cabeça, entendeu? Porque é uma batalha realmente difícil. Só quem passa, eles processam que sabem que é difícil. Mas se apega a Deus e continue lutando, um dia após o outro, entendeu? Foram muitas lutas, mas muitas vitórias. Muitos casos de superação, ressignificação. Nós tivemos mais de 190% de casos de superação em relação a 2018. Foi um trabalho intenso, a equipe muito empenhada em trabalhar. Os assistidos, os acompanhados viram o sucesso de muitos. E aí eles foram nessa onda, essa onda positiva. E a gente trouxe pra gente muitos resultados positivos. A Ana faz parte desta feliz estatística. Ela renasceu com muita força de vontade e tem vencido os vícios. E abraçado a oportunidade de construir uma nova história, com muitos sonhos e realizações. Mas ainda não conseguiu terminar os estudos e conquistar uma casa própria. Por isso, ela coleciona objetivos para 2020. Em 2020, vou voltar a estudar lá no centro próprio. Vou terminar meu colegial em nome de Jesus. E quero dar continuidade aos meus sonhos, que é ser artesã, ter minha barraquinha, trabalhar e seguir em frente. Ser vídeo de exemplo positivo, para aqueles que ainda não tem força, é pra estar mesmo e caminhar aqui. Amém, Ana. A gente quer mostrar o trabalho, muitos trabalhos seus aqui, viu? História bacana, né? E no Centro Pop, as pessoas recebem orientação jurídica, psicológica, social, tratamento contra as drogas e até cursos de qualificação, como vimos na reportagem. A unidade fica perto do Tancredão, em Vitória. Mais informações pelo número 156.